Nessa semana a gente andou mostrando aí, né, vários bairros pela cidade onde os acidentes estão acontecendo. Eu estive lá no Jardim Guanabara e olha, já tô aqui ao lado do João de Oliveira, que é assessor de comunicação da Comurg, que tá com essa boa notícia, né, os trabalhos continuam aí de vento em popa. Como que vai ser esse trabalho então? Essas mudas, elas são plantadas agora e quando é que os jamelões realmente devem ser retirados? Olha, existe todo um planejamento para substituir, como você disse, gradativamente os jamelões. Nós não podemos sair cortando árvores aí, né, que vai haver um desequilíbrio. Então nós já fizemos algumas substituições no Parque Anhanguera, na Avenida T63, na Poeta José Seba, no Jardim Goiás, na Dona Gercina Borges, no Veracruz, na Avenida Nazaré, que foi palco de alguns acidentes, né. Então esse planejamento vai contemplar toda a cidade. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando novas espécies apropriadas para o local. Nós temos aí em torno de 13 mil jamelões. Quer dizer, foi uma opção errada, mas na época, né, acharam que dava certo. É uma árvore resistente, boa sombra, ela tem o fruto, né, que os pássaros... Então, enfim, o jamelão... A cidade foi crescendo, o trânsito ficou mais complicado, também mais carros nas ruas. Eu não sabia desse problema do fruto, né, de derrapar, de escorregar, desse óleozinho que ele produz. Então, o jamelão na praça, nos parques, ele funciona muito bem. Agora, nas entrepistas, né, e a gente sempre chama a atenção do motoqueiro, principalmente, para prestar atenção, né, onde tem o jamelão, evite transitar colado na ilha. Então, pessoal lá, Jardim Guanabara, Avenida Nazaré, Jardim Novo Mundo, Setor Pedro Ludovico, Esses últimos lugares que a gente mostrou os problemas, eles podem ficar tranquilos que essas providências também estão sendo tomadas por lá. Exatamente. Está tudo dentro de um planejamento, né, para evitar o transtorno de, de repente, desequilibrar. A Goiânia é uma cidade, é a cidade mais bem arborizada do Brasil, e nós temos que manter esse título.